Uma parada para lembrar que dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Fiel, soberano, eterno. Eu sou pecador, perdido e falho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E ele te faz andar por águas tranquilas. Guia-me mansamente, por amor do teu nome. Eu quero declarar uma unção sobre a sua vida. De paz, de alegria, de tranquilidade e de mansidão. Que as águas do Espírito Santo venham a fluir na sua casa. Com paz, com mansidão. Que as águas do Espírito Santo venham a fluir, venham jorrar no seu coração. E te tragam novidade de vida, novidade de espírito. Que o Senhor venha fazer morada no seu coração. Que ele venha levantar na sua família o que está caído. Aquele que perdeu as forças. Aquele que não está conseguindo caminhar. Que o Espírito Santo venha, em nome de Jesus Cristo, transformar vidas nessa oração. Que ele possa resplandecer o rosto sobre ti. Te trazer uma paz inigualável. Não a paz do mundo, mas a paz que o Senhor Jesus Cristo, ele dá. Por isso eu parei aqui, para exaltar o santo nome do Senhor. Porque eu sei que ele me guarda por onde eu colocar a planta dos meus pés. Eu sei que ele me protege. E eu estou pedindo para ele também proteger a sua família. Proteger o seu filho. Não desista da difícil caminhada. Porque quem não está apto para carregar a cruz de Cristo. A nossa cruz também não será aprovada para usar a coroa da vida. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu dei uma parada aqui, para lembrar mais uma vez. Que nós somos pó, e para o pó nós vamos voltar. Por isso, nós precisamos passar no teste. Nós não somos daqui. Aqui é só um teste. Nós não somos daqui. Somos peregrinos aqui nessa terra. Receba essa mensagem para a sua vida. Guarde no seu coração. Esconda nas tábuas do seu coração. Amarre-a ao teu pescoço. A mensagem de paz, de vitória, de alegria, de mansidão. Do soberano Deus, que faz morada no nosso coração. Amém?